Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer muito a vocês, pois finalmente conseguimos alcançar os 5 mil inscritos. Esse vídeo vai estar saindo bem ao ar pra gente voltar já com os 5 mil e 10, 5 mil e 30 inscritos, mas queria agradecer muito. Valeu aí, galera! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um aviso. Esse vídeo análise será dividido em duas partes. A primeira falando apenas do jogo principal e a segunda falando apenas do modo arcade, a Operação Catina. Então vamos começar agora o vídeo. Ace Combat 5 Ace Combat 5 foi lançado inicialmente para o Playstation 2 em 2004 no Japão e na América do Norte. E em 2005 na Europa com um título alterado como Squadron Leader. E foi relançado em 2019 para a Playstation 4 como um bônus de pré-venda de Ace Combat 7. Mas você pode também jogar o jogo por retrocompatibilidade do Playstation 5. O jogo também melhorou algumas mecânicas anteriores e também trouxe algumas novas. E também foi o primeiro Ace Combat que usou personagens em CG ao invés de ser imagens estáticas ou estilo anime. E algumas missões também possuem algumas mecânicas únicas. E também ele foi o primeiro Ace Combat que não se passou no continente de Yuzia. Ace Ouzia Falando agora da Gameplay, como eu falei anteriormente, o jogo teve algumas novidades que foram entre elas. Você agora é um líder de um esquadrão onde você pode dar ordens pelo The Pad. Como de atacar, dispersar, dar cobertura ou usar armas especiais com algum dos comandos mostrados anteriormente. Cada comando tem uma função. O de cobertura, os seus aliados irão ficar lhe protegendo a todo momento com qualquer inimigo que vier atrás de você. O de atacar, os seus aliados irão para sua frente e começarão a atacar inimigos que estarão em sua frente. O de dispersar, eles irão para cantos no mapa para ir destruindo outros alvos. E o jogo agora, diferente dos anteriores, que ele era um simulador com arcade, ele puxa bem mais agora para um estilo mais arcadeão. Você possui aeronaves que só são desbloqueadas caso você upe a barra delas. Como assim? Cada vez que você desbloqueia uma aeronave, por exemplo, eu consegui o Su-27. Ele vai ter uma barrinha em cima que vai estar vazia. Se você comprar o 4 e ficar jogando bastante com aquela aeronave, você vai upando essa barrinha até você desbloquear uma variante daquela aeronave. E isso acabou implicando em uma outra coisa que é... Os aviões não possuem mais armas especiais que você pode escolher, ficando apenas com os mísseis normais e as armas especiais que elas usam. Por exemplo, o F-5E, ele só pode carregar o GB, você não consegue trocar. Se você quer jogar com alguma aeronave da família do F-5, você terá que trocar pelo menos para o F-20 ou para o X-29, já que os outros dois usam armamentos de R-Arm. Outra adição também, que é a que eu vou falar depois, é a do modo Arcade, que é um modo bônus do jogo. E também é de um modo de treino, que você pode... Onde você acaba aprendendo alguns controles, estratégias e como se jogar esse Combat 5. Mas ele não ensina as mecânicas únicas das missões. E falando em mecânicas únicas, elas aparecem apenas algumas vezes no jogo. Como por exemplo, a de disser de radares, a de rastreador e uma de tira-foto. E uma mecânica também que foi exclusiva de esse Combat 5, foi a que você pode interagir com os diálogos dos personagens. Em duas missões específicas, caso você escolha pela opção, por uma certa opção, você irá para uma missão diferente. No caso, as escolhas vão ser sempre um personagem que irá lhe fazer uma pergunta. E você irá falar sim ou não. Ou você também tem a terceira, que é no caso você não responde. Normalmente elas não afetam nas missões. Somente nessas duas que eu falei no caso anterior. E também tivemos a volta do sistema de medalhas. Só que de uma maneira mais diferente. Agora as medalhas funcionam mais ou menos como desafio. Por exemplo, destrua uma quantidade de álcool. Como se usando a metralhadora. Aterrisse com o rental pontuação. Entre outras. Na minha opinião, por mais que os aviões tenham aumentado em quantidade, sendo até agora um dos jogos que tem a maior quantidade de aeronaves na franquia. Ficar grindando para você conseguir os caças é algo que perde muito tempo. E provavelmente a pessoa não vai curtir. Porque, vamos dar um exemplo. Eu não gosto do Gripen. Aí tem uma caça que é uma continuação do Gripen. Apesar que isso é só um exemplo. Não tem no jogo. Você vai ficar sendo forçado a ficar jogando com o Gripen e colocando todo o seu esquadrão para jogar no Gripen. Ficar em uma missão específica na dificuldade mais alta. Só para pegar aquela aeronave que talvez você não use. Inclusive, quando você faz essa mecânica de upar. Quando você consegue todas essas aeronaves. Você consegue o X-02. Mas, se você tiver um save anterior. Você não precisa ficar upando. No caso, um save desse Combat 4. A ideia também deles removerem as armas especiais. O negócio também ficou bem... Porque, vamos dar um exemplo. De novo. Se você gostava de usar um Su-37 com o X-TMA no 4. Você não vai ter mais o X-TMA. Ele vai usar uma outra arma específica. O que vai fazer com que o jogador acesse que, Mano, mas eu não gosto dessa arma. Eu prefiro a outra. E aí, bem pronto, a gente não vai jogar com aquela aeronave. Mas, das partes positivas. A ideia de você controlar um esquadrão. Foi uma boa vinda para a franquia. Mas, em alguns momentos, ele tem um bug. Que o pessoal não vai obedecer você direito. A trilha sonora de Ace Combat 5. Ela seguiu um padrão de Ace Combat 4. Todas as trilhas sonoras da campanha principal de Ace Combat 5. Elas possuem um foco bastante em orquestras. O que acaba combinando com a sensação que a missão quer passar. Eu vou deixar uma aqui, por exemplo. A trilha sonora do modo arcade. Eu não estarei falando nesse vídeo. Mas, sim, no vídeo do modo arcade. Agora, vamos falar aqui do desenvolvimento. O desenvolvimento de Ace Combat 5. Ele começou mais ou menos no ano de 2002. Onde foi anunciado na Tokyo Seiji Festival. E, no ano seguinte, foi lançado um site promovendo a Project Chases. A qual foi revelado depois ser uma equipe interna da Namco. A qual estava responsável agora pela franquia Ace Combat. Eles eram o mesmo pessoal que tinham feito Ace Combat 4. Só que com outro nome, como a C-04 Project. Para modelar os aviões. Foi permitido com que eles visitassem os locais. Onde as aeronaves eram feitas. Para examinarem e criarem ela dentro do jogo. E também usaram imagens de satélite. Para criar os cenários. E, para fazer as cutscenes. Eles incorporaram o Full Motion Video. Ou FMV. E investe em usar as imagens em estilo anime. Ou fixas. Ou estilo cutscene em tempo real de anime. Para fazerem as cutscenes. Agora, vamos falar da história da campanha principal do jogo. Lembrando, essa partida do vídeo terá spoilers. Então, caso você não queira saber da história do jogo. E queira saber depois de zerar. Pule para o seguinte momento que estará no vídeo. Mas, caso você já tenha zerado o jogo. Não tenha entendido alguma coisa. Ou quer continuar prosseguindo. Continue comigo. A história começa contando uma história. De uma guerra que aconteceu há 15 anos atrás. Antes dos eventos de esse Kubat V. Os eventos da Guerra de Belka. Onde uma poderosa nação chamada Belka. Estava em guerra contra várias nações. E jogaram sete bombas nucleares. Em seu próprio território. Para impedir o avanço dos aliados em seu território. Indo para os dias de hoje. Do continente de Ossia. Na ilha de Saint-Island. Somos apresentados a uma interceptação de caças desconhecidos. E a um dos narradores da história. Albert Genetti. Um jornalista. E ao líder do esquadrão War Dog. Jack Barlett. Mas que no final. Quase todos os pilotos que estavam na interceptação. Eram novatos. E foram abatidos. Por causa de um erro no comando. Então somos apresentados. A um dos membros sobreviventes. Kane Negacy. É revelado então. Que um dos motivos que Genetti foi para a base. Foi para entrevistar o líder do esquadrão War Dog. Então começamos a primeira missão do jogo. Showerbirds. A primeira missão. Somos apresentados ao AWACS. Thunderhead. E os membros do esquadrão War Dog restantes. Nagacy. Que foi transferida para ser de segundo em comando. Chopper. Sand War Dog 3. O piatista do grupo. E é um novato. Que é o personagem controlado pelo jogador. Com o codinome Blaze. Que é o War Dog 4. Apelidado de Barlet. De Kids. Ou na versão japonesa. Boobie. O objetivo da primeira missão. É interceptar um SR-71 desconhecido. Voando por território de Onsia. Mas no final. Vários MiG-21. Acabam aparecendo. E abrindo fogo contra o esquadrão. Então fomos contra as ordens. Cheio X Thunderhead. E abatemos os MiG-21. No final da missão. É revelado que o problema com os sapones. Foi encoberto pela base. E começaram a espalhar boatos. E Jeanette não foi liberado para sair da base. Por ele saber o que tinha acontecido. Barlet diz que do outro lado do oceano. Há uma base pertencente à nação de Yuktobania. E é revelado um novo personagem. Pops. Que Barlet tinha uma. E também que Barlet tinha uma amiga de Yuktobania. A qual ele acabou gostando. Marcelo rejeitou. Que a origem de só perlido. Heartbreak. Que traduzente seria algo como coração partido. A segunda missão. Nós temos que abater alguns drones. Que estão sobrevoando a base de St. A qual foram lançados por um navio desconhecido. Após a extremação dos drones. Mas caças desconhecidos acabam aparecendo. Abatemos eles. Mas o navio dispara um missil no caça de Negacy. Barlet então se joga com seu caça na frente do missil. Para salvar Negacy. E o comando da base revela que Yuktobania declarou guerra 11. E que uma equipe de resgate iria resgatar Barlet. A qual conseguiu ejetar. Antes de começar a terceira missão. Genet acabou ficando preso na base de St. E ficou em um quarto especifico. A qual acabaria sendo entre aspas. A sua prisão. Então somos apresentados a um dos membros do alto escalão da base. Comandante Hamilton. A qual diz que agora ele está liberado para sair por causa do estouro da guerra. Então começamos a missão 3. Onde vamos até um porto para defender uma frota de Ostia. Liderada pelo porta-aviões Kestrel de um ataque surpresa. Então Blaze acaba se tornando o líder do esquadrão. War Dog e a pedido de Negacy. E somos apresentados a James Marcos. Habilitado de Swordsman. A qual é um dos membros do porta-aviões Kestrel. Terminando a missão. É revelado que Barlet havia subido. E que um ataque surpresa na base de St. Islet começa. Onde somos os únicos que podem defender a base no momento. E assim começamos a missão 4. Onde estamos de volta a St. Islet para defendê-la de um bombardeiro. Destruímos algumas ondas de inimigos. E somos apresentados ao novo membro do esquadrão War Dog. Habilitado Archer. Que é Grimm. Então temos que defendê-lo enquanto ele está decolando. Após decolar junto de Pops. O líder do esquadrão War Dog volta. Mas acaba sendo morto por alguns caças. Abatemos os últimos bombardeiros. E a missão acaba. 17 horas depois do início da guerra. Pops volta a base. É revelado que G-Net foi posto como jornalista de guerra. Provavelmente por causa de Hamilton. Então chegamos na missão 5. Onde somos mandados para escutar uma frota de porta-aviões. Quando íamos se abastecer. Outro ataque surpresa de Octobania. Começa. Após interceptarmos os caças. O missão balístico acaba sendo lançado contra nossos aliados. Onde temos que voar A em alta altitude para escapar. Todos os porta-aviões acabam afundando. Exceto Kestrel. E os 4 membros do esquadrão War Dog. E sua Earthling sobrevive. Mas Chopper reclama que Blazing foi muito prudente. E voar baixo mesmo. A gente dando um ponto alto para desferir dos mísseis. E no final. Que no debriefing é revelado que quem estava lançando os mísseis. Era um super submarino de Octobania. Chamado de Nifex. O esquadrão War Dog então. Acaba aterrissando em uma base. Ao norte de Olsia. A antiga Belca do Sul. Então é revelado que G-Net estava escrevendo sobre o esquadrão War Dog. E que eles tinham ficado famosos pelos seus feitos durante o início da guerra. Surpreendendo então os novatos. Então o esquadrão escolta um outro esquadrão de novatos de volta para a ilha de St. Iceland. Mas então acabamos sendo mandados. Para defender uma base social que irá lançar o SSTO. Para uma antiga super arma que foi construída por Osayuk Tobania. Chamada de Arkbird. O armamento que o SSTO carrega. É um armamento de laser que é disparado pelo Arkbird. Na órbita da terra. A missão então é um sucesso. Onde conseguimos interceptar vários tanques. Que são lançados na base espacial. E mísseis de cruzeiro. Então voltamos a St. Iceland. Onde são soldados de outro tipo de vários novatos. Para interceptar. Uma frota inimiga. Que está indo atacar a base. Mas após destruirmos alguns navios. O SIVAX é detectado. E começa a lançar mísseis balísticos. Para destruir de nossos aliados. Mas graças ao apoio do Arkbird. E seu armamento laser. Combinando com o Blue Hound. Que está procurando a localização do submarino. Alguns mísseis são destruídos. Mas os tripulantes do submarino. Começam a lançar vários deles. Para destruir os aliados. O esquadrão War Dog. Consegue desviar dos mísseis. Ficando em alta atitude. Mas todos os novatos são mortos. Após um tempo. O Blue Hound detecta a localização do St. Fax. E pede para que o Arkbird espare um laser no local. Fazendo com que ele possa ir para a superfície. E o esquadrão War Dog. Acaba finalizando o submarino. Na missão 8. Somos mandados em uma missão de patrulha. Na costa de Onsia. Para procurar por ataques inimigos. Que podem se infiltrar em território aliado. E que também não podem ser detectados. Pelo sistema automático de mísseis. Somos divididos em dois. Blaze fica com Nagasen. Chopper com Archer. No início da missão. Uma aeronave de cargueira está danificada. Entre em contato com os membros do esquadrão. Eles pedem a escolta. E dizem que estão em uma missão secreta. E que eles tiveram que desativar o ID deles. Como estão sem radares. Eles podem ser acertados por engano. Sem o sistema de artilharia. Então Chopper avisa que o esquadrão inimigo. Está vindo em direção a vocês. Então guiamos Mother Goose One. Por um caminho seguro. Começamos a ouvir comunicações de inimigos. Falando que o cargueiro é algo muito importante. Então ficamos na dúvida de quem é esse tal de Mother Goose One. Saímos da rede de anti-aéreos junto com o cargueiro. E um esquadrão inimigo aparece. Chopper e Archer se juntam ao seu time. E Mother Goose One tem problemas mecânicos. Após um tempo um espião que estava dentro da aeronave. Mata o comandante. O copiloto acabou sendo baleado de raspão. Um dos membros assume o manche. Que é a carga de Mother Goose One. Começa a conversar com os membros do esquadrão. Então a carga começa a pilotar junto com outro membro. O avião seguindo as eleitações de Edge. Para ajudar na aterrissagem. O esquadrão War Dog destrói alguns moinhos de vento. Que estão atrapalhando o caminho. Então Mother Goose One acaba aterrissando com sucesso. E é revelado indiretamente que. Essa carga na verdade era o presidente de Ousia. E um bate-papo com Edge. A qual estava indo para North Point em Ousia. Para tentar acabar com essa guerra. Mas um esquadrão 8492 aparece. E diz que irá cuidar das coisas a partir desse ponto. Então chegamos a missão 9. Onde começamos a invasão e ocupação em território de Yuktobania. A primeira missão é bem similar a Operation Bunker Shot. De Ace Combat 4. Onde destruímos alguns bunkers. E uma fortaleza com o auxílio de tropas terrestres. Na missão é mostrado que os membros do esquadrão War Dog. Já estão cheios dessa guerra. A qual está cheio delas sem sentido. Então terminamos a missão. E é revelado que nosso objetivo é tomar a capital inimiga. Sinegard. Chegamos na missão 10. O esquadrão War Dog tem que perseguir cargueiros. Que estão indo para a capital para fortalecer a defesa dela. Durante a missão. Os Jambers acabam criando alvos falsos. E comprometendo a comunicação. No meio disso. Aparece de novo o esquadrão 8492. E Jits para prosseguirem como planejado. E segundo o sinal Yuki. Caças de onça estão atacando uma escola civil de Yuktobania. E o X-Tender Hat. Batbar é que parede um com o ataque. E a localização era a mesa de onde o esquadrão estava. No final da missão. O esquadrão War Dog recebeu a culpa. Pelo ataque na Universidade de Engenharia de Yuktobania. E são julgados. Ou te dizer que um esquadrão 8492. Está presente. Mas. Segundo os membros do outro escalão. Não existe nenhum esquadrão 8492. Então chegamos a missão 11. A e B. Dependendo de uma decisão de diálogo na missão anterior. Somos mandado para as duas missões. A qual estão atacando 11. A missão A. Você tem que defender um aeroporto. De um ataque inimigo. E a missão B. De neutralizar gases tóxicos de terroristas em uma cidade. No final. Foi revelado que quem atacou o aeroporto da cidade. Era um esquadrão especial de Yuktobania. Que estavam infiltrados. E iriam se juntar para atacar. Mas. Quando souberam da invasão. Eles acabaram ficando divididos. E atacaram ambos os pontos. Chegamos então. Depois temos uma missão. Que é a 12A ou B. Onde somos mandados para atacar uma base. E também uma missão para atacar uma outra base. Com uma defesa de radar. Mas que você precisa ter um ataque em sincronia. Para destruí-los. Então chegamos na missão 13. Um novo submarino da classe Znifaxi. O Hidnifaxi de Yuktobania. É detectado no continente de Aneia. E o Raspberry Strait. A qual atacou tropas aliadas. Que estavam se mobilizando para atacar a capital inimiga. O ataque não afetou a formação. A qual eles conseguiriam terminar. Mas. Para impedir ataques futuros. O esquadrão War Dog. É mandado para fazer um ataque surpresa. Voando a baixa altitude. Para destruir o Hidnifaxi. Assim impedindo com que tivéssemos ataques futuros. Contra as frotas terrestres. O esquadrão War Dog consegue completar com sucesso a missão. Então os livros do esquadrão War Dog. Ficam conhecidos como. O demônio de Rasgris. Então na missão seguinte. O esquadrão é mandado para uma missão de escolta. De um esquadrão de resgate de helicópteros. Seagoblin. Onde eles precisam primeiro. Destruir os caças de patrulha em uma tempestade de neve. E depois escoltar eles. Para chegar até o campo de prisioneiros de Onsen. Após terminar a missão. Edge acaba se distraindo. E é abatida por um míssel. E um dos helicópteros do Seagoblin. Acaba batendo por causa forte. Tempestade de neve. Após a missão. Nós voltamos para St. Jardine. Onde temos uma cutscene que ir com o Genete. Onde ele vê que Naga. Se tinha deixado um livro para trás. Está chamado a Blue Dove for the Princess. Onde falava sobre a lenda do Demônio de Rathgris. Então chegamos na missão. Onde temos que resgatar a Red Edge. Blaze utiliza um sensor para detectar a posição dela. Temos indício de que alguma coisa estava por trás disso. Pois aparece um Jammer. Que coincidemente acaba atrapalhando a nossa busca. Então chegamos na missão 17. O esquadrão War Dog é mandado para fazer um voo cerimonial em November City. Onde o vice-presidente iria dar uma declaração ao vivo sobre a guerra. Porém a declaração foi algo agressivo. E o povo de ouço estava aguentando a guerra. E eles começam a cantar a canção Journey Home. Em solidariedade ao povo de Uctobania. Mas durante a patrulha do nosso voo cerimonial. Vários caixas de Uctobania aparecem no espaço aéreo. O pedido de reforços foi mandado. Mas por uma aeronave ter colidido na pista de decolagem. Eles iriam demorar um tempo até chegar. E extremamente o alerta de ataque aéreo não tinha sido tocado no meio dessa emboscada. Após um tempo as pessoas do estádio começam a evacuar lentamente. Mas faltando dois minutos para chegar aos reportes. O esquadrão 8492 aparece falando que o treino estava completo. E os reportes são cortados. E a comunicação são cortada. Um dos membros do esquadrão War Dog tem seu caça danificado no meio do combate. O membro a questão é Chopper. Por sugestão de Nagasin. Ela pede para que ele jogue o caça no estádio e ejete. Mas infelizmente os circuitos do caça dele acabaram sendo fritados pelos danos. E ele acaba tendo que se jogar no meio do estádio. E morre. Após abater mais alguns caças, finalmente os reforços chegam, mas era tarde demais. O tributo a Chopper é feito em cima do estádio. Obrigado por nos guardar. O piloto do combate até o final. Me se juntem em salutar o Capitão Davenport. Após a missão, vemos Genete e Pops vindo e conversando sobre um X-02 modificado, a qual foi abatido por Saint Dazlant. O X-02, ele foi modificado pela Grander Industries, uma empresa feita por Belka, mas que agora pertencia a Onsia. E o X-02 em si pertencia a Yuktobunia. Genete pergunta sobre o que o caça de Onsia estava fazendo com os Yooks. Pops diz que não sabe motivo, e diz que existe um boato de que Onsia fez um esquadrão só de asas de Belka, após o fim da guerra. Mas não sabe se isso é real. E chegamos na missão 18, onde agora o Esquadrão War Dog, agora com 3 membros, são mandados para atacar a última linha de defesa de Yuktobunia, a Fortaleza Creek, a qual as forças terrestres não conseguiam avançar mais 5 dias. O Esquadrão War Dog então auxilia as forças terrestres no ataque e destrói a fortaleza. E uma curiosidade sobre essa missão, caso você esteja jogando a dificuldade normal para cima, você pode encontrar um F-2 com o codinome Cypher, mas em vez de ser com I, é com Y. Muitas pessoas falam que esse Cypher é o mesmo Cypher do X-Combat Zero, mas na verdade eles são coisas totalmente diferentes, principalmente com o X-Combat Tank, que foi lançado bem antes do X-Combat Zero, e o Cypher do Zero se escreve com I, não com Y. A consequência do ataque da Fortaleza ter sido um sucesso, o Esquadrão War Dog estava indo reabastecer para voltar para Bastion, todos encontrados pelo Esquadrão 8492 de novo, mas do nada um Jammer acaba aparecendo e o Esquadrão 8492 some, e descobrimos que caímos em uma armadilha, onde um enxame de aeronaves de Belka vem em nossa direção. O Esquadrão War Dog percebe que eles não são a Espejilfotubunia, e que realmente tinham a conspiração por trás de toda essa guerra, e que era uma armadilha feita para o Esquadrão igual aos eventos de November City, e que eles precisam avisar a todos sobre o que está acontecendo. Então o jogador tem duas opções, ou abate todos os caças, ou passa pela linha na borda do mapa e foge dos inimigos. Após o final da missão, Genete descobre que o Presidente Harleen tinha sumido antes da invasão de Octobania, e que eles não viam o Presidente em seu gabinete, e que todas as ordens não estavam vindo dele por causa da política de paz, e sendo o Vice-Presidente e de vários militares que não concordavam com a redução de armas. Vamos ver então que ele descobriu que o Esquadrão Belkan era o 8492, e que Hamilton era parte do Esquadrão. Ao mesmo tempo, o Esquadrão War Dog chega na base, e que eles se dividem para falar com Hamilton. Green então vai falar com Pops, Green chega onde Pops está, e eles avisam que precisam falar com o Comandante urgentemente. Chegando lá, o Comandante revela que Pops e Barlet foram abatidos durante uma missão na Guerra de Belkan, e os registros de Pops foram apagados, mas graças a Barlet, ele pode se tornar um piloto de novo, e que Barlet era um espião. E pergunta para Pops, quem realmente é você? Mas a energia da base cai e eles conseguem fugir. Todos os membros do Esquadrão War Dog, Pops e Genet, são tachados de espiões, então eles acabam roubando caça de treinamento Hulk, para fugirem de St. Islund, mas são perseguidos pelo Esquadrão 8492. Então chegamos na missão 19, Pops e o Esquadrão War Dog são perseguidos ainda pelo Esquadrão 8492, e a revela que Pops é um dos assassins da Guerra de Belkan, chamado de Huckabye the Raven, e que na verdade o Esquadrão 8492 era o antigo Esquadrão Grubberk. Pops e o Esquadrão War Dog então sobrevoo na ilha com atividades vulcânicas, a qual acaba dando uma alta interferência no radar. Após um tempo, o Esquadrão 8492 para de nos perseguir, e Swordsman decide abater todos os membros traidores. Mas antes, Pops diz que ele não é o nosso inimigo. Swordsman manda um sinal de luz dizendo, confiem em mim, ejetem. Todos os membros do Esquadrão ejetam e tem seus caixas abatidos. Popsman e um grupo de resgatórios, C.Globlin e Goblin, dizem que todos estão mortos, mas o C.Globlin resgato segue em segredos os pilotos. Após o final da missão, é revelado que o comandante do Kettle, Anderson, tinha feito essa operação para chamar os pilotos do Esquadrão War Dog, e que eles tinham interceptado um sinal em Belkan, que o Presidente Harleen estava preso em Belkan, e Pops então diz que os Grey Men estão envolvidos nessa guerra de alguma maneira. Após a cutscene, nós fazemos nossa primeira missão a serviço do porta-feitos Kestrel, resgatar o Presidente de Ossia, que está sendo mantido preso em um castelo em Belkan. Somos mandados usando caças na face do Kestrel, e também agora temos um novo membro no nosso Esquadrão, Swordsman, sendo o War Dog 3 no momento. E escutamos o C.Globlin para destruir o muro do castelo e resgatá-lo. A missão é um sucesso. Harleen então revela, perguntando, Uai, vocês se lembram da minha voz? E era, na verdade, a carga realmente era o Presidente Harleen. Voltamos para o porta-feitos Kestrel, onde recebeu-se uma nova pintura para nossos caças, uma totalmente preta, e um novo emblema. A partir de agora, somos conhecidos como o Esquadrão Pessoal do Presidente, chamado de Rasgris. Na missão seguinte, Androma Tenter intercepta mais uma transmissão em Belkan, onde eles estão escondendo Nukes e uma Ravina em uma base no próprio país. Então somos mandados sozinhos para tirar fotos para comprovar que realmente isso está acontecendo. Voamos em baixa altitude para desviarmos das redes de radares do inimigo e tiramos uma primeira foto da base. Após isso, Pop diz que os Yukes também têm um Esquadrão Agressor Belkan e que eles estão decolando agora para lhe abater. Tiramos uma outra foto deles e voamos até a linha de retorno sendo perseguidos pelo Esquadrão. Na missão seguinte, nós destruímos a Ravina e toda a base. Outro sinal é interceptado pelo navio Andromeda, onde um sinal foi detectado vindo de Octobania. O Esquadrão Raspers é mandado para o local onde é uma Ravina. Eles têm que voar em baixa altitude para descobrir a origem do sinal. Chegando lá, o mensageiro do sinal manda um recado para o Esquadrão falando que eles são de uma resistência e que eles estão tentando desmontar um nuque entre as forças de Octobania e estão tentando encontrá-los para matá-los e que precisam de nossa assistência. O Esquadrão Raspers destrói as forças de Yuki na Ravina e aparece o Esquadrão inimigo de Belkan Othnir que apareceu nas missões anteriores para tentar nos abater. Temos um combate na Ravina mas conseguimos abater o Esquadrão inimigo e um membro da resistência revela que na verdade eles estão em um submarino e que eles tinham uma mensagem para o líder do Esquadrão que essa mensagem era nada mais andamento que a de Barlet. Na missão seguinte é descoberto que o Archibird tinha sido sequestrado por membros dos Greymen e que tinham equipado ele com o Luke só para atacar uma cidade em Yuktobania. O Esquadrão Raspers é mandado para destruir o Archibird que estava fazendo a manobra em baixa altitude antes que ele atacasse ao país. Quando chega ao seu local um astronauta de ouça que estava dentro da mesa sabota os freios do Archibird deixando o Archibird para o Esquadrão Raspers para atacar destruir o Archibird e o de uma vez por todas. Após o fim da missão uma nova mensagem interceptada pelo Andromeda chega ele sintoniza a frequência na hora marcada que era uma mensagem de Barlet dizendo que estava com o primeiro ministro de Octobania Nicanor e que essa guerra não tinha sido culpa deles também. Então são os mandatos para uma missão de resgate. Luke Barlet se reuniu com a existência para atacar um aeroporto em uma hora marcada em que eles precisam roubar uma aeronave civil para poder retornar ao Alcastrion. Junto de Barlet está garoto ao qual tinha acabado freindzoneado ele há uns anos atrás. Ela não revela seu nome. A missão de resgate é um sucesso porém o esquadrão inimigo Grubber aparece para nos enfrentar. Abatemos os quatro F-5 CS do esquadrão inimigo mas todos acabam ejetando. Retornamos ao Alcastrion. É revelado então que Barlet nunca tinha se tornado um prisioneiro de guerra e que ele tinha conseguido escapar. E a situação em o Tobania era a mesma de Ossia a qual Nika foi sequestrado pelos membros de Elka Greyman e que toda essa guerra tinha sido orquestrada. Genete pergunta para a garota qual era seu nome. Ela diz que a pedra se chama de Major. Ela possui um disco a qual não tinha sido identificada ainda. E ela fala sobre uma super arma antiga de Ossia a qual foi abandonada. o Solg. Um satélite que fica no espaço a qual foi deixada incompleta mas que nesse período da guerra ela foi terminada misteriosamente e que estava recebendo da base de lançamentos suprimentos mas não não sabia exatamente quem era que estava mandando esses suprimentos. Alguns dias se passaram Harleen deixa o Kestrel para negociações de paz em Orid mas o porta-avio é interceptado por uma frota de Yuktobun e Mikanor tenta negociar mas parece que a frota Yukt não acredita neles então alguns navios dizem que irão se juntar à frota do Kestrel mas outros navios inimigos atacam outros navios se revoltam com o comando e decidem se juntar à frota do Kestrel Anderson diz para Nikanor e junto de Harleen para Orid fazer as negociações de paz enquanto isso o esquadrão Asgris é mandado para escoltar e destruir a frota Yukt inimiga no meio do mar caótico uma frota de Onze aparece e o chama de traidores e decidem abrir fogo contra a frota do Kestrel conseguimos destruir todos os navios inimigos e retornamos ao Kestrel então chegamos finalmente na versão 27 o disco que a Major carregava é decodificado e é revelado que então os projetos do V2 e que aparentemente ele tinha sido completado após o final da guerra de Belka pelos Greyman e que ele iria ser lançado no Solg a qual também tinha sido completado controlado em uma fábrica da Grander em North Ocean na qual o líder na verdade era um membro dos Greyman em que eles estão construindo em segredo um túnel para ligar as duas Belkas mas antes de terminar de passar as informações o portavês Kestrel é atingido por um misso de submarino e que um segundo estava se aproximando e o Kestrel tinha começado a afundar o Esquadrão Rascos pega o Kestrel de escolha deles e decola mesmo se o Kestrel não era feito em porta aviões eles tinham de decolar de qualquer jeito os quatro membros do Esquadrão Rascos terminam de decolar e todos os membros da tripulação conseguem evacuar eles ficam vendo o navio afundar e recebem a confirmação que o submarino foi destruído o capitão Enquanto isso em Orid Nicanor e Harlin decretam paz e diz que a outra nação não é inimiga e que tinha sido uma terceira força a qual começou essa guerra e que todos que estão lutando entre si se unam para ajudar os membros do Esquadrão Rascos para ajudá-los Chegando em Sudentor vários esquadrões de Onza e Octobanias se unem aos membros do Esquadrão Rascos por ouvirem o discurso de paz enquanto vão cantar o Lando Journey Home enquanto cantam em uníssono e junto do Esquadrão o Awex e o Chukitobanias se juntam para ajudar suporte o Awex ou Kaniyba ou Skyy na linguagem de Onza e ele diz que tem uma mensagem de box a qual diz que o Salg recebeu a última carga do V2 e que temos que atacar o sistema de controle do Salg a qual está dentro dos túneis com a ajuda de nossos aliados chegamos na base da Grander Industries Onde os membros do Gramey chamam guerrilheiros aliados para os defender e que nossos reforços e nossos reforços Hamilton está vindo para nos abater e vedamos Hamilton onde forçamos ele a se retirar No mesmo conflito o Salg começa a lançar mísseis nas tropas aliadas Nossas tropas terrestres conseguem abrir o túnel do Salg e então graças ao projeto que estava no disco da Major encontram os locais de controle do Salg é no interior do túnel e que teremos que voar dentro daquele túnel para destruí-lo mas tem dois controles só que as tropas terrestres não vão o Esquadrão Raskers consegue entrar no túnel mas são perseguidos por Hamilton e do outro lado Barlet entra para destruir o lado oposto do controle Hamilton diz que irá pegar o nuque de Belka para benefício próprio então destruímos o controle e escapamos de dentro do túnel o Hamilton acaba morrendo por um caça que estava tentando nos abater onde o caça reconcheteou e batendo aeronave dele agora chegamos na batalha final com a destruição do controle do Solg e ele começa a cair na superfície da terra com o cálculo da queda é descoberto que ele iria cair na cidade de Orach em Holter então somos mandados para nossa missão final destruir o Solg antes que ele colida com Orach e mate a todos durante o caminho o dupla formação Belka o esquadrão Ofner e Grabber voando com novos caças os S32 esse caso eu irei falar um pouco mais pra frente um pouco sobre ele todos os membros do esquadrão inimigos são mortos eles estavam querendo recuperar todo o orgulho que Belka tinha ou seja make Belka great again após alguns minutos o Solg finalmente chega ao alcance de ataque e então que nossa luta final se inicia Bob disse que existem duas maneiras de atacar o Solg uma por fora a qual precisa destruir alguns painéis ou voando por dentro do túnel onde você tem que destruir o núcleo dele a qual é uma maneira mais arriscada o esquadrão rascos consegue destruir o Solg então todos comemoram o fim da guerra a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após o fim da missão, é dito que Harling iria lançar os documentos revelando por trás da guerra no ano de 2020, e que os membros do esquadrão misterioso tinham sumido após o confronto, e que ninguém sabia a real identidade dele. Então vemos um corte em St. Eisland, onde Jeanette diz que finalmente a paz havia sido alcançada, mas mostra a base toda abandonada. E é assim que o jogo acaba. O ADF-01 Falcon foi um caça criado pela Grander Industries, a qual foi o mesmo pessoal que acabou fazendo o Super Ara... Não, pera, esse caça aí foi uma piada da CIDADE NO BRASIL, mas continuando. Em algum momento após o final da Guerra de Belka, em 1995, utilizando o estado de combate do ADF-X-02 Morgan, sua primeira versão foi em vista durante a luta final no golpe de estado de Úrsia em 1997, sendo plantado pela Inteligência Artificial Zoi. A aeronave possui altas capacidades de combate, como por exemplo, na versão original, uma metralhadora a qual atirava para trás, e também, se for na versão do remake, Jammers. Mas ela foi abatida por Scarface One. Algum tempo depois, uma nova versão foi feita, dessa vez com algumas notificações visuais, como por exemplo, a posição do cockpit, e agora, ela pode usar uma versão melhorada do TLS, do ADF-X-02 Morgan e do G-01 também. E também pode ser pilotado usando o sistema Koffing, o mesmo que vimos a partir de Ace Combat 3. A segunda aeronave que temos, em Ace Combat 5, mas é uma aeronave cancelada, era o ADF-01 A-Adler, que era para ser a super aeronave nova a ser introduzida no jogo. Mas, por questão de tempo, ela acabou tendo que ser removida. O Adler seria uma versão de ataque ar solo do Falcon, onde ele iria usar um míssel especial muito similar ao Burst Missile do Steve-X. A única foto que temos da versão A é a que aparece no livro Aces at War, onde vemos ele voando junto de um ADF-01 Falcon. Alguns anos depois, tivemos a versão B dele para o jogo Ace Combat Infinity. O terceiro caça novo que foi introduzido nesse jogo não é exatamente uma super aeronave, mas não se tem tantas informações nem nesse Pidja. Mas eu acabei encontrando algumas informações falando dele num site a seguir que eu vou deixar aí na descrição. O caça S-32 foi um projeto a qual começou a ser feito durante a época da União Soviética. Agora eles iriam fazer uma nova aeronave de quinta geração, baseada em um protótipo anterior, o S-22. Mas graças à crise financeira que estava tendo na União Soviética, eles pararam de dar dinheiro para a produção do caça, e começaram a focar num outro projeto a qual eles tinham em mãos, o MiG 1.42, a qual estava mais avançado e que era bastante elogiado pela Força Aérea Soviética. Algum tempo depois, enquanto ainda usavam o S-32 como uma base de teste, e acharam ele muito atrativo como caça de porta-aviões, eles usariam essa ideia para desenvolver um novo caça focado em porta-aviões. Esse combat 5 realmente foi um jogo que marcou muitos jogadores da franquia, principalmente na fanbase norte-americana, onde até hoje ele é um dos mais lembrados juntos de esse combat 0 e 7. Mas ele é um jogo que tem em si seus defeitos como qualquer outro jogo da franquia. Mas não é porque tem defeitos que é algo que vai acabar fazendo o jogo sendo horrível. Mas ele é algo que acaba sendo extremamente valorizado. Mas vezes assim consegue ser um jogo bom e divertido. E agora é isso pessoal, agora é essa parte que eu vou chegar aqui nas considerações finais. Eu recomendo darem uma assistida porque eu vou dar alguns avisos. Mas se não, eu vejo vocês na próxima parte do vídeo, que será falando da Operação Catina. Então é isso pessoal, caso vocês não vão ficar para ver as considerações finais, deixem like no vídeo, sugestões para melhorar o mesmo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Foi! Agora aqui falando sobre as constrações finais, um aviso importante que eu vou dar é que eu criei um segundo canal que eu andei pensando esses tempos, que se chama Cafofo do Nelo. Ele é um canal que vai estar na descrição. A ideia desse canal funciona da seguinte maneira. Enquanto nesse meu canal principal, o Projeto Electrosphere, eu vou ficar falando de Ace Combat, Macross, coisas de aeronave no geral, esse segundo canal vai ser mais para eu falar coisa solta mesmo, que eu curto, discussões, etc. Vai ter sim algumas coisas de Ace Combat, mas não vai ter tanto no foco assim. E o segundo é que esse vídeo análise vai ser dividido em duas partes. A primeira falando só da campanha principal desse Combat 5. E o próximo, que vai ser um pouco mais rápido, que vai ser falando da Operation Catina, já que ele é o modo arcade do jogo. E depois, na ordem, vamos logo para Ace Combat Advanced, que o negócio vai ser tenso, bagarai. E agora, realmente, eu vou ficando por aqui. Esses foram os avisos que eu dei. Espero, realmente, que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, galera. Foi! E aí Obrigado.